Sabia que é fácil a transição dos alimentos líquidos para os sólidos? Faça-o de forma gradual, através de texturas adaptadas, mousses suaves e alimento seco reidratável. Para reidratar o alimento seco para gatinho, coloque a quantidade correta de alimento seco na taça. Adicione ao comedouro o dobro do volume de água quente. Deixe a mistura repousar por 20 minutos. Esmague a mistura criando uma papa. Teste a temperatura da papa e certifique-se de que não está demasiado quente antes de dar ao seu gatinho. Descarte o alimento, que não foi consumido após uma hora. Reduza gradualmente a quantidade de água para que o seu gatinho se habitue a comer alimentos sólidos. Também lhe pode dar comida úmida em várias texturas.